Cara, você tem essa pira de perder grana e não ter mais dinheiro? Eu achei que isso era só eu. Não, pira não. Não, não, de ficar isso na cabeça, não é pira. Não, isso não fica na minha cabeça porque eu não vou, nada vai acontecer comigo se eu ficar pobre. Se eu ficar pobre, mora, já fui. É, pra quem já foi, né? Nem pra quem já foi, é tipo, você tem que viver. O que acontecer, você tem que dar um jeito, não é isso? Vamos lá, fazer a gambiarra, vamos fazer a arte. Exatamente, é. Vamos dar um jeito, sair do poço, vamos fazer alguma coisa. Ah, já tá coisa pra fazer. Mas eu penso que é possível, né? Porque, porra... Todas essas pessoas que a gente vê, que é artista e tá falido, todas elas já tiveram muita grana e já pensaram que nunca ia acabar na vida. E tinha uma puta mansão, não sei o que, e de repente não consegue pagar as paradas. Morre devendo, tá ligado? Acontece. Os filhos vão pagar. Leilão, não sei o que e tal. Cara, você tá me colocando medo, cara. A galera vai comprando uns vasos que o cara comprou de 2 milhões de reais por 20 mil reais, tá ligado? Aí você fala, tá aí por que o cara ficou sem dinheiro, gastou 2 milhões de um vaso. Se tivesse vendido o diabo deste vaso, tinha que pagar essas dívidas tudinho. Mas quer ficar com o vaso, assim, a mostrar? É, o cara pega um quadro do Picasso, né? De, sei lá, 60 milhões de... Pra quê, cara? Pega uma cópia do quadro e coloca. Dinheiro... Perdão. O dinheiro, quando a gente começa a pensar mesmo nele e por ele mesmo, a gente vê que é uma coisa que a gente busca. Eu gosto, né? Eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas é uma coisa que a gente busca, sim, e que ele é um papel, que se você olhar pra ele como um papel, você vai ver que... E pra que que ele serve? Que é até engraçado. Tipo, você tem que juntar um monte de papel. É. E outra pessoa recebe esse papel e te dá uma outra coisa. Não, não, não. É mais profundo do que isso. Se fosse só isso, era mais fácil. É mais profundo do que isso. Como assim? A galera reuniu e falou assim, dá. Então, isso aqui... Esse daqui, ó. Esse papel aqui, ó. Ah, esse aqui eu posso adquirir isso aqui? Não, também não é assim. Calma, vamos pegar mais desse, né? Então, a gente junta e dá esse aqui. Por quê? Ah, porque foi difícil fazer esse negócio aqui. Mas quem foi que disse? Não, a gente reuniu aqui a rapaziada e esse aqui tá bom, então... Tá, mas se eu tiver esse papel... Não, então beleza. Então, eu tenho esse papel, né? Então, ok. Então, eu tenho que seguir essa regra. Então, eu vou fazer um papel desse... Não. Não pode. Eu faço igual. Aí você vai preso. Por quê? Porque só pode se fizer daquela casinha ali. É. Essa que a gente... Por quê? Porque a gente... Nós decidimos. Chegamos antes. Decidimos aqui. E é isso aí. Aí você tem que... Tá bom. E como é que eu faço pra ter? Você tem que merecer. Senão, você não pode participar desse negócio nosso aqui. Senão, aí você não vai... Aí, se você botar aí no seu, não vai valer. Cara, é doideira. Ah, não. Então, eu vou merecer. Aí o cara vai lá e trabalha. Aonde? A mineradora, né? O cara trabalha, vai procurar ouro. É. Né? Ele vai procurar ouro. Por quê? Ah, porque essa peça aí, ela é... É rara. Quase ninguém tem essa peça. Mas como assim? Porque... Ah, você não viu os egípcios? Todos usavam. Poxa. Os egípcios. Vamos levar em consideração, né? Então, vamos. Mas por que que eu que tenho que pegar essa pedra? Porque a Flávia Pavanelli não consegue pegar pra ela. Entendeu? A Boca Rosa não consegue cavar pra ela. Você acha que a Boca Rosa vai cavar aqui? Então, eu tenho que ir lá. Pá, pá, pá. E achar pra ela. Tá ligado? Mas aí, ela vai ter que me dar um papelzinho também. Porque tem a Dora. Eu cavei muito, pô. Peneirei o caralho. Por que que é tão caro? Você tava lá pra cavar? Você viu como é? Então, eu vou lá, cavo. Aí, pim, pim, esmerila. Bota lá pra lá. Ela adora. Aí, vou comprar. Pega lá. E ela pega um dinheiro também. Muito dinheiro. Um papel, né? Vou falar papel. Pega o papel. Juntou um monte de papel. Falou, tá, então... Esse anel é 14 mil papéis. Você vai levar ele. Tranquilo. Pra mim, é tranquilo. Pá, comprou, pegou o negócio, tudo bem. Ganhei o dinheiro, o papel. Agora, eu vou pra outro país, né? Nossa, juntei, trabalhei, né? Mereço. Chego lá no outro país e falo assim... Bom dia, americano. Oi, hello, hello, hello. Quero comprar um cachorro quente. Não, não, não. Três papéis. Tá bom. Dou o meu pra pessoa, olha o seu e o meu e fala não. Não, não. E ter paper, não. Não, não. Não, paper, não. Por que você fala? Ele fala, por que já reunimos antes? E é papel diferente. Eu e outros, só outros papéis, já fazemos nessa casa aqui. É outra casa que faz. Outra. Se você traz outra, não, pra nós não interessa. E como eu faço pra ter isso aí? Tem que trocar pelo nosso. Aí, cinco do seu é um meu. Aí você fala... Quem decidiu isso? Por que? Trump tweetou, tomate subiu já, é 12 reais o tomate. Porque o cara fala... Mas quem decidiu, nós, dois aqui? Nós decidimos que o Mickey dá um pau no Zé Carioca. E aí... E aí, aqui é mais cara e acabou. É mais papel e pronto. Aí você vai lá, dá os 14 mil papel da Papa Vandelli e volta com 300 de papel. Porque desvalorizou. Tá ligado? Aí você pode levar isso pra qualquer cor na sua vida. Você pode levar até pra, porra, guerra. O que é guerra? Ah, eu tenho 13 mil homens vestidos de verde aqui. E você tem 14 mil. Você fala, não, mas os 13 mil é meu, é muito mais feroz que o seu. Então vamos ver. Aí deixa lá. Vai lá. Tá ligado? Ah, ficou só oito, meu. Para, para. Aí as galera... Não, rendo. Rendo, rendo. Morreu. Caralho, caralho. Quatro mil. Meu Deus. Tá ligado? A galera fica... Aí o cara tá com a blusa da... Tá com a blusa. Tem um negócio assim, né? O quê? Não vamos dizer. Ah, tá ligado. A marquinha lá. Papel é papel e a marca é marca. E a marquinha, é. Então tá aqui com a marca e o cara fala assim, nossa, massa a blusa aí, hein? Ah, meu filho, aqui é... É, sabe? Não é assim não, aqui é papel, aqui é... É like. Aqui é, minha filha, aqui é outra coisa. Tá, meu. Então eu vou ter uma dessa daí também. Como que você vai ter se você não tem papel pra isso? Eu vou fazer lá em casa. Então você vai ser preso e eu vou lhe humilhar na internet. Eu vou descobrir que não é a mesma que fez aquela fábrica ali. Tem que ser naquela. Tem um simblão grandão lá. Fizer em casa, fumo. Vamos lhe pegar e vamos lhe botar, sabe aonde? Num quartinho quadrado. É. Daí vamos lhe trancar lá dentro. E você vai ficar dentro do quadradinho. E aí não pode sair não? Pode não. Por que que ele pode... Por quê? Ah, você é louco? Você fez o negocinho na blusa? É louco. É doido. Ele fez igual e vendeu. Maluco. Fumo. Vai lá pro quadradinho. Sai quanto tempo? Não sei. Vamos ver. Tem um carinha que bate assim. Bate o martelo. Aí você tem que estar na mão dele. É o Thor que bate o... Aí se você fala assim, ah, então esse papel é muito doido. Esse papel ele me deixa maluco. Esse papel faz as pessoas matar por ele. Esse papel faz as pessoas fazerem coisa ruim. Então eu não quero mais. Eu vou morar lá na Amazônia. Porque eu não... Eu vou pescar. É doido. É louco. É. Tá indo morar. Não quer papel. É doido esse cara. Você não pode nem ter a opção. Você tá tão escravo dentro do negócio que se você disser não quero, a galera fala assim, é louco. É. É doido. Quer morar no verde. Ai, meu Deus. Tendo tanto asfalto aqui pra gente andar... Andar mais rápido, chegar lá, ele quer ficar lá no... Não, e pedágio, cara. Eu tô indo pra lá e o cara fala, para, para, para. Para, que se for passar... É, pra ir daqui pra... Você quer passar por aqui? Então vai ter que... Então me dá papel. Então não. Então... Ah, e agora como eu faço? Aí vai ter que voltar. Mas nem volta por aqui, não. Então fica aí. Fica aí. Para. Fica aí parado. Você não pesquisou antes? Tá aí. Você chegou mal informado aqui, vai ficar parado aí agora. Olha aí os carrão aí querendo passar a pipi. Olha aí o abestalhadão na frente dos outros. Não botou o aparelhinho que passa? Tem um aparelho que passa, né? Cara, já aconteceu várias vezes. Eu passar no negócio, tava sem dinheiro. Os caras não aceitam cartão. E aí o que você faz? O cara te dá um papelzinho. Você tem que pagar em não sei aonde. E depois... Já aconteceu? Papelzinho, mano. Papelzinho. Papel. E os boletos? É a mesma coisa. Juntar papel. Não juntar papel. Mas é isso. Ficar pobre é ficar com menos papel, cara. É, menos papel. É só menos papel. Ou ouro, né? Ouro ninguém tem mais. É, tem que cavar, né? Tem que procurar também. Tem que cavar porque se não cavar, e aí... Ouro e petróleo, né? Imagina essa galera que gosta de ouro toda tendo que procurar o seu próprio. É. Imagina você ter que procurar o seu próprio... O Oscar não ia ter tanto ouro, mas se a galera tivesse que cada um buscar o seu. Tivesse que achar petróleo pra você abastecer seu carro também, não? Galera, eu não ia querer, tá? Tu ia ver gente andando de patinete tudo enquanto. O cara só assim. Já no supermercado é assim, aquela mina do patinete. É uma mina... A mina que chama outra, vela, bem de patinete, assim, correndo. Deixa eu ver gente. Obrigada. Obrigado.